Quando se trata de viajar, você quer acomodações confortáveis, comida deliciosa, atividades de aventura e explorar todos os lugares famosos dentro do seu orçamento. Quer saber quais cidades têm os maiores custos de viagem? O Ainda Vou Lá, lista para você as 10 cidades mais caras para os turistas. Aproveite e já se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Em décimo lugar, temos Londres. Embora Londres também seja uma das cidades mais caras do mundo, você ainda pode planejar uma visita à cidade com orçamento limitado. No entanto, você terá que pular o luxo, que é mais confortável. Escolha acomodações econômicas, onde há uma cozinha para preparar suas próprias refeições, e a maioria é gratuita. Nono lugar, Sydney, Austrália. É uma das 10 cidades mais caras do mundo para viajar e a terceira mais cara para comer fora. Alimentos e bebidas são caros na cidade, mas há muito poucas coisas que você pode fazer de graça. Livre para explorar museus, galerias de arte, belas praias, impressionantes passeios públicos costeiros e apreciar a beleza natural de Sydney. Em oitavo lugar, a exuberante Dubai. A cidade é popular por sua experiência de compras de classe mundial, arquitetura icônica e hotéis de luxo. Tem hotéis de 7 estrelas autoproclamados, lojas de luxo, vida noturna extraordinária. Na verdade, não é um destino barato para turistas, mas sim, também depende dos hábitos de consumo de cada um. Você pode escolher hotéis econômicos para economizar em seus custos de acomodação, restaurantes baratos em vez de restaurantes chiques e transporte público para viajar. Em sétimo lugar, temos Tóquio. O Japão não é um lugar barato para se visitar, mas sim, não é um país proibitivamente caro do que você imagina. Você ainda pode visitar Tóquio com orçamento limitado se optar por comida de rua ou restaurantes baratos de fast food, acomodação em hotel e transporte de trem ou ônibus. No entanto, Tóquio tem os hotéis e restaurantes mais caros, mas você ainda pode encontrar alguns quartos de hotel por menos de 100 dólares por noite. Em sexto lugar, Los Angeles. Los Angeles é o lugar perfeito para quem está pronto para passar as férias. No entanto, quando se trata de viagens econômicas, essa não é uma boa opção. Os visitantes de Los Angeles terão que lidar com estadias caras em hotéis, passeios, alimentação e até aluguel de carros. Quinto lugar, Nova York. Quando você está falando sobre as cidades mais caras para viajar, Nova York não pode ser ignorada. Sem dúvida, é uma das cidades mais caras para se visitar e morar. Fazer uma viagem econômica para Nova York pode ser um desafio, mas ainda pode ser feito se você pesquisar um pouco antes de visitar a cidade. Você pode encontrar comida barata em alguns lugares e economizar dinheiro em transporte escolhendo transporte público. No entanto, você não pode economizar mais em hospedagem e atividades de aventura. Em quarto lugar, A Fascinante Zurique, na Suíça. Zurique é conhecida como a cidade turística mais cara da Europa. Como todos sabemos, toda a Suíça é um destino caro. Uma viagem para Zurique geralmente custa alguns milhares de dólares. No entanto, dependendo dos hábitos de consumo e conforto, você ainda pode optar por explorar a cidade com um orçamento menor. Transporte e acomodação em Zurique são muito caros. Para economizar ao visitar a cidade, você pode escolher apartamentos em vez de hotéis, comida de supermercados para se alimentar em vez de restaurantes, e transporte público em vez de aluguel de carros. No terceiro lugar da lista, temos Hong Kong. Hong Kong pode ser seu próximo destino caso você se considere um magnata, mas já vou avisando, você precisa ser um milionário antes de considerar comprar um imóvel aqui. Aqui, o preço de um imóvel por metro quadrado é o mais alto do mundo. Você terá que pagar mais de 25 mil dólares por metro quadrado para comprar um apartamento perto do centro da cidade. Um pequeno apartamento de 40 metros quadrados pode custar cerca de 1 milhão dólares. Se você deseja alugar um imóvel, não espere isso também a preços baratos. Um apartamento decente custa um aluguel mensal de mais de 5 mil dólares sem imobília. Em segundo lugar, temos Paris, que também é conhecida como a cidade do romance, e famosa entre os casais apaixonados. É um dos destinos de férias mais caro para visitar por turistas. As pessoas adoram explorar seus cafés pitorescos, chocolates, vinhos, doces e a bela torre Eiffel à noite. É a melhor, porém mais cara cidade para visitar por casais recém-casados. Os castelos reais, as catedrais luxuosas e a arquitetura impressionante da cidade valem a visita para turistas de todo o mundo. Agora chegamos na número 1. A cidade de Singapura é a cidade mais cara do mundo para ser visitada por turistas. Prepare uma pequena fortuna apenas para transporte. Se você quer comprar e usar um carro, então você deve ter uma grande economia para isso. O governo de Singapura mantém a taxa do carro mais alta para gerenciar o total de carros na estrada. Fora isso, roupas e até mantimentos são mais altos em taxas. É a cidade mais desenvolvida com uma cultura gastronômica vibrante. É frequentado principalmente por casais em Luad Mel, profissionais e pessoas de grande riqueza. Obrigado por nos acompanhar até aqui, e não deixe de se inscrever, pois assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Até mais!